Eu quero desejar um Feliz Natal pra minha filha, Gabriela, pro meu esposo Alexandre, pra todo mundo que tenha um ótimo Natal e um Feliz Ano Novo. Um beijo. Eu quero mandar um Feliz Natal pra minha mãe, toda a família e toda a cidade de Uberlândia. Feliz Natal. Desejo Natal pra todo mundo, pra minha mãe, pro meu pai e pra minhas irmãs.